Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e talvez você queira dublar o seu vídeo aí, em dublar, no caso, né? Não é dublar, no caso, colocar os seus vídeos em outras línguas, espanhol, inglês, qualquer outra língua, você vai traduzir com apenas um clique no site, você vai colocar lá e traduzir seu vídeo em outros idiomas, vai? Que legal isso! E claro, sem enrolação, vamos lá pra tela já mostrar pra você como que você consegue fazer isso simplesmente com um site, tá? Antes disso, eu quero te convidar a se inscrever, porque aqui a gente fala muito sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial, tá? Então, se algum desses assuntos aqui faz sentido pra você, botãozinho logo abaixo em se inscrever, clica ali, se inscreve, porque sempre tem vídeo novo aqui e tenho certeza que algum deles você vai gostar, tá? Vamos lá pra tela agora. Pra isso, você vai assim, ó, acessar esse site aqui, ok? Ok, Gen, ok, Gen também, né? Pode ser. Acesse o primeiro link, clica aqui, ó, tá? Já vai cair aqui, ó, neste site aqui, claro que não, né? No caso, você vai precisar fazer o seu login, né? Eu já pulei essa parte, porque ela é bem fácil, né? Você vai, ele vai pedir pra te fazer o seu login com o seu Google, com a tua conta Google, ou você pode criar um e-mail e senha, né? Se cadastrar. Quando você clicar e se cadastrar, deixa eu até abrir aqui, novamente, aqui, pra não pular essa parte aqui, ok, Gen, aqui, ó, pra mostrar mais explicadinho aqui, pra ficar legal mesmo. Então, olha só aqui, ó, cadê agora aqui o link? É, porque não é K, é EI. EI, Gen. Primeiro link, pode ser aqui, ó. Tá, vou mostrar aqui pra você, pessoal, olha só, vocês vão fazer o seguinte, ó. É, a LVA vai entrar direto aqui no meu, mas você simplesmente vai fazer o teu cadastro lá, vai entrar aqui na conta, tá? E o que acontece? É, tem muitas coisas bacanas que dá pra fazer aqui com esse site, mas o intuito de hoje é mudar o seu vídeo, o link do teu vídeo, teu vídeo pra uma outra língua. Então, você vem em Labs, depois que acessou aqui, você vem aqui embaixo em Labs, e aqui, vai cair nessa aba aqui já, ó, Video Translator. Vai clicar aqui, e aqui simplesmente você vai jogar o link, aqui o vídeo, o teu vídeo, tá, ó. Vai clicar aqui, ó. Vamos supor que eu coloque esse daqui, ó. Deixa eu ver esse aqui é mais curtinho, pra não demorar muito, é. Só pra nós, como exemplo, se sobe o teu vídeo aí, clica aqui, ó. Traduzir esse aqui, você vai escolher a língua aqui, ó, claro, ó, inglês, espanhol, vou colocar, deixa em inglês mesmo, né. Só pra nós fazer um teste, e clique para traduzir, tá. Aqui eu estou com zero créditos, no caso. Então, aqui, como eu falei, né, então, estou sem crédito, precisa de um crédito pouquinho aqui pra fazer, né, aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra traduzir isso aqui. Mas, é esse aqui, é o passo, tá, que você pode fazer. No caso, uma ideia, uma dica legal que eu posso te dar é que, quando terminar seus créditos aqui também, você logo sai dessa conta e cria uma conta aqui com outro e-mail, assim você consegue continuar utilizando. E é dessa forma aqui que você vai conseguir, então, fazer aqui. Aqui ele iria, eu ia clicar aqui, ele já iria pra seu vídeo aqui embaixo, já com o meu vídeo falando nesta língua que eu escolhi em inglês, tá. Então, é dessa forma bem simplesinha que você faz aí pra colocar, é mudar a linguagem dos seus vídeos aí, tá. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado. E aqui no meu canal tem vários vídeos aqui, muito interessante. Faz um tour aí, dá uma passadinha em outros vídeos, tá. Aqui em cima do card também tem outros vídeos. E aqui do lado eu vou deixar mais sugestões de vídeos pra você assistir. Então, até o próximo vídeo, grande abraço e tchau, tchau.